Oh glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Estamos aqui em mais uma leitura bíblica. Leitura bíblica vai ao ar sábado e domingo às 15 horas. Eu louvo a Deus pela tua vida que parou tudo que estava fazendo para poder ouvir e aprender sobre a palavra de Deus. Eu não sou professora de teologia, mas eu tenho um teólogo aqui que me ensina tudo, que é o Espírito Santo. E o que eu aprender, eu vou transmitir para vocês. E eu glorifico a Deus pela tua vida que parou. Hoje nós estamos aqui no ar livre, tranquilo, aqui junto com os pássaros, e vai ser bênção. Olha o que diz aqui no livro de Salmos 119. Nós estamos meditando Salmos 119. Nós já estamos no versículo 107. Olha o que diz aqui, versículo 107. Pega a tua Bíblia, já vai dando o seu like, tá bom? Vai dando o seu like, dando o seu glória a Deus, para eu saber que você está assistindo a live. E vai ser bênção, aí você vai estar abençoando o nosso canal. Dê o seu like, comente bastante, compartilhe. E eu profetizo que você vai aprender muito sobre essa palavra tão poderosa. Olha o que diz. Nós estamos lendo de 10 em 10 versículos, tá bom? Vamos ler do Salmos 119, versículo 107 até o 117. Diz assim, passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a minha oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. Aí vem o versículo 109. A minha vida está sempre em perigo, mas não esqueço da tua lei. E é verdade, irmãos. A nossa vida sempre está em perigo. Quantos livramentos, irmãos, Deus nos dá. Eu me lembrei que teve uma vez que eu estava lendo, nós estávamos lendo o Salmo 91 aqui nesse lugar. E eu li o Salmo 91 inteirinho com uma cobra muito grande debaixo desta mesa. Os irmãos lembram, né? E eu só vi a cobra na hora que já estava chegando naquele versículo que diz assim, Pisarás o leão e o ásperde, calcarás os pés do filho e da serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Quando chegou nesse versículo, poluei a salvo, eu vi quando a cobra passou aqui do meu lado. E foi que eu dei o grito, os irmãos lembram. Que eu corri, eu gritei não com medo da cobra. Eu estava com medo sim, porém a cobra já estava indo, mas eu gritei por causa de que era que ia morder a cobra. E Deus me deu grande livramento. Então está dizendo, a minha vida está sempre em perigo. E é verdade, irmãos. Quantos livramentos Deus nos dá e a gente passa desapercebido, não é mesmo, irmãos? Nem vê. Outros, Deus faz questão como esse da cobra de nos mostrar. O que seria de nós, né, irmãos, se não fosse o Senhor? O versículo diz assim, a minha vida está sempre em perigo. Mas não me esqueço da tua lei. Que coisa linda. Ao 110. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos, diz aqui, ó, são a minha herança. Permanente. São a alegria do meu coração. dispus o meu coração para cumprir os seus decretos até o fim. Coisa linda, né, irmãos? Os ímpios preparam uma armadilha. Irmãos, Deus é tão maravilhoso. Se você pudesse enxergar no mundo espiritual, você ia ver um batalhão de anjos ao seu redor para te guardar. De um lado, você ia ver isso. Mas do outro lado, você ia ver os levantes que o inimigo arma contra as nossas vidas. E muitos, irmãos, Olha o que está dizendo aqui, ó. Passei por muito sofrimento. Não. Aqui, ó. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Se eu soubesse quantas armadilhas, quantas ciladas, o inimigo arma contra as nossas vidas no mundo espiritual, e a gente não vê. Mas o Senhor sempre está ali, irmãos. Para nos dar livramento. E ele diz, mas mesmo assim, eu não me desviei dos seus preceitos. Ao 113. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. O que é a pessoa ser inconstante? Me lembrei do livro de Salmos. A palavra de Deus no livro, deixa eu ver onde que é. 1 Coríntios, que diz, Sedes firmes e constantes. Sempre abundantes. 1 Coríntios 15, 58. E aí está dizendo aqui, ó. Odeio os que são inconstantes. Irmãos, quantos cristãos são inconstantes? Hoje está preparado para servir a Deus, para adorar a Deus, mas daqui a pouquinho, porque passou por uma dificuldade, ah, não vou mais ser cliente. Ah, por que Deus me deixou? Por que eu passei por isso? São pessoas inconstantes. Ah, e aí, irmã, como é que está? Estou ruim. Hoje está bem, amanhã está péssima. São pessoas inconstantes. Está dizendo aqui, odeio os que são inconstantes, mas eu amo a tua lei. Olha que coisa linda, irmãos. Na tua palavra, eu coloquei a minha esperança. Tua esperança está em quem, minha irmã? Está no homem? Coloca a tua esperança no Senhor. Vai ser bênção para a tua vida. Se a tua esperança estiver em Deus, dele vai vir a tua salvação, né? Aí vem o 115. Afastem-se de mim, os que praticam o mal. Eu quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Irmãos, olha que coisa linda. Irmãos, a gente tem que fazer essa oração para Deus afastar de nós os que praticam o mal. Sabe por que eu digo isso? Eu me lembro que uma vez uma mulher me chamou. Mulher não? Eu digo mulher porque ela não tinha marido, era solteira. Mas ela tinha os seus 35 anos. E uma vez ela disse para mim, missionário, o que eu faço? Irmão, a pessoa vem pedir aconselhamento porque ela quer ouvir conselho. Eu vejo assim. E de repente essa mulher chegou em mim e disse, missionário, eu não sei o que eu faço. Estou muito preocupada porque eu pequei. Eu disse, eu não procuro saber porque pecou. Porque eu vou pecado ou não, eu não sou juiz. E aí eu disse, é mesmo, irmão, vamos orar. Então, missionário, eu tenho uma amiga minha no zap, que ela é minha amiga de muito tempo, desde quando eu não servia a Deus. E ela, missionário, me chamou sexta-feira para eu sair com ela, que ela ia num aniversário, mas que não sei o que, e contou a história toda. Eu falei para ela que não ia. Não, lá você vai ficar tranquila, você não vai beber bebida alcoólica, você não vai, não, fica tranquila. Ela foi. Chegou lá, irmãos, era num bar, esse aniversário, e acredita que aquela amiga dela ofereceu vinho, e o pior não é isso. O pior é que ela bebeu vinho. Diz que, ó, caiu no vinho que ficou, sentiu até tonta. Ai, missionário, que eu faça essa minha amiga. Eu falei, você faz o que eu aconselho? Quero. Bloqueie ela no teu WhatsApp. Porque se toda vez, que não era a primeira vez, tá, irmãos? Se toda vez que essa tua amiga te chama para pecar, você vai, então você precisa excluir ela do teu WhatsApp. Se você não excluir ela, ela vai continuar, mas é que ela é muito minha amiga. Peraí, amigo seu é aquele que te tira do buraco, irmãos, aprenda isso. Os teus amigos são aqueles que te aproximam de Deus. Se essa pessoa, entre aspas, que disse ser seu amigo, chama você para fazer as coisas, que não me agradam a Deus, não são teus amigos. Sei que ela ouviu o conselho, ouviu, ouviu, e daí, missionária? Aí ela me bloqueou. Aí ela me bloqueou. Você está entendendo? Irmão, são escolhas na nossa vida. Você só tira uma pessoa do teu caminho que está te atrapalhando a sua vida com Deus se você quiser. Ela veio e pediu o conselho. Não aceitou o meu conselho e me bloqueou. Nunca mais assistiu o live e me bloqueou. Então, irmãos, eu estou aqui para aconselhar. Aquele que você chega nela e diz assim, olha, eu traí meu marido. É sua amiga. Eu traí o meu marido. Se ela for tua amiga mesmo, ela vai dizer, amiga, não faça isso mais. Você está errada? Você vai ter que sair dessa vida. Você vai ter, vai lá e sai dessa vida, porque se seu marido descobrir, vai ser pior. E você, né? Quer dizer, está te dando um conselho bom. agora, essa é tua amiga. Está mandando você sair dessa vida. Agora, aquela que chega até você, você conta e diz assim, ah, eu traí meu marido. Ah, ele tem mesmo que levar chifre. Entre aspas. Ele tem mesmo que pôr chifre, porque ele é ruim para você. Ele não sei o quê. Não, você está certa, amiga. Você está certa. Só me dá a vida dessa pessoa, porque essa aí não é seu amigo, não. Não é amigo. Amigo seu não é aquele que passa a mão na tua cabeça quando você erra. Teu amigo é aquele que, quando você erra, aconselha para não errar mais. Tá bom? Então, essa jovem não me tinha como amiga. Me bloqueou no WhatsApp. Por que ela me bloqueou? Porque ela preferiu a amiga que leva ela para o inferno. Eu vou fazer o quê? Pedir o conselho, eu dou, meu irmão. Aí está dizendo aqui, afastem-se de mim os que praticam o mal. Eu quero obedecer os teus mandamentos, os mandamentos do meu Deus. Essa tem que ser nossa oração, irmãos. Para que Deus tire venda dos teus olhos e máscara dos outros que dizem entre as para ser seus amigos. Prenda isso. 116. Sustenta-me segundo as tuas promessas. Eu viverei. Sustenta-me segundo as suas promessas e eu viverei. Aí vem. Não permitas que se frustem as minhas esperanças. Olha que coisa linda, irmãos. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos seus decretos. Quais são os decretos de Deus? Os mandamentos que Deus nos ensina através da sua palavra. Tá bom? Acabou. Versículo 117. Olha que benção, irmãos. Foram dez versículos. Mas com certeza Deus te ensinou muito. No meu pouco que eu sei explicar, Deus te ensinou muito. Teus olhos hoje, irmã, foram abertos para a honra e glória do nome de Jesus. Eu quero orar por você. Já dê o seu like, vai nos comentários. Senhor, em nome de Jesus. Eu estou diante da tua presença neste momento. Já quero entregar a vida dos teus servos que estão aqui, Senhor. Largaram tudo que estavam fazendo para aprender sobre a tua palavra. Estão aqui se alimentando espiritualmente. Então, Senhor, abençoa cada vida, cada lar. Vai repreendendo toda seta, todo levante satanás, quebrando o laço, abrindo a visão espiritual. Que elas saibam, Senhor, aceitar do lado delas as pessoas que vão fazer essa pessoa se aproximar de Deus. Se a amiga chega dizendo que é amiga, quer te afastar de Deus, tira do caminho dessa pessoa. Senhor, que caia a máscara. Que esta pessoa que está assistindo essa oração agora, em nome de Jesus, Senhor, venha revelar para ela quem é amigo e quem não é. Quem quer arrastar para próximo de Deus e quem quer tirar, Senhor. Que ela não fique enganada. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu oro. Entrego cada lar, cada família representada nesta tarde. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, queridos. Toma posse da sua vitória, da sua bênção. Daqui a pouquinho, às 16 horas, vai entrar um vídeo pequenininho, o qual Deus vai falar grandemente ao seu coração. te convido a assistir. Assista, compartilha, compartilha no grupo da sua igreja para ajudar esse canal. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe grandemente.